Trago uma boa notícia. Vim dizer que consegui a criança ideal para o nosso sacrifício. Vá, comandante. Vá agora mesmo. Eu quero esse sacrifício ainda essa tarde. Hoje, em A Terra Prometida. O menino! Porra! Falta! Palmo de Jericó! Essa é a oferenda. Iremos entregar ao Deus Baal ainda hoje. Para proteger a nossa cidade de nossos inimigos. Não! Oito da noite, na TV Brasil. Oito da noite.